Olho no espelho e beijo em meu olhar Fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho na janela e beijo ao luar Brilho das estrelas, vento a sofrar Deus me diga por favor Como posso a encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar No banco da praça Faz sucesso ao vivo pra vocês Sou um velho sanfoneiro lá do pé da serra Só tem uma velha sanfona O meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba Foi mais uma velha sanfoneiro lá do pé do mar Foi mais uma velha sanfoneiro lá do pé do mar Não falem do pé do mar Não falem o nome dela Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Tomei-me um lebre do pé do mar Tomei-me um lebre pelo falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor E a mágoa que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor da sua vida Nos braços de outro Seria um lebre a mais No mundo a vagar Jamais pensaria em me criticar E estaria assim como eu Quase louco E estaria assim como eu Porroca e sopra do céu Mas seu dia Se amanhecer o dia Senão não tem valor Porroca e sopra do céu Mas seu dia Se amanhecer o dia Senão não tem valor Amigo tocado Aumento fribiado E o bom dessa presença De manhã é o puxichado Amigo tocado Aumento fribiado E o bom dessa presença De manhã é o puxichado Puxa no ouvido De quem ama Quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom É no sorte do sereno Que a gente gama E as meninas chamam Só que pra comer batom É no sorte do sereno Que a gente gama E as meninas chamam Só que pra comer batom Pra comer batom É pra comer batom E as meninas Tão chamando Pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom E a safona tá chamando o chote pra comer batom Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o teu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou E quando bebo tá, onde é que ela foi? Que ela faz agora Tô vendo como estou, tô vendo como choro A choridão de noite me devora Em cada pensamento, relembro o momento de te abraçar Só me sinto feliz quando estou sonhando Porque meu sonho é ver você voltar Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o teu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou Um momento que prazer Você me prometeu e foi embora Não sei qual o dia, nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar à realidade, pra realidade Se fazer presente Se fazer presente Voltar pra quem te ama Decidivamente Pra nunca mais ouvir separação Um momento que prazer Você me prometeu e foi embora Não sei qual o dia, nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar à realidade, pra realidade Se fazer presente Voltar pra quem te ama Decidivamente Pra nunca mais ouvir separação Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o seu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou E quando pergunto aonde é que ela foi O que ela faz agora Tô vendo como estou Tô vendo como choro A solidão de noite me derora Em cada pensamento Relembro o momento De te abraçar Só me sinto feliz Quando estou sonhando Porque meu sonho é ver você voltar